O que é isso? 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 Bombe ainda. Na molotó, eu nem smoke o cara tava. Tá na smoke, eu vou proletar escondido, tá? Pra ter escondido. Ah, tem não. Volta lá, mano. Vou jogar o pão, vou jogar o pão. Comeu, comeu. Comeu, comeu. Peguei pilha. Boa. Tô com o paredão. Bombe, bombe, bombe. Caralho. Sabia, sabia que ele tava bom. Eu sabia que ele estaria ali, velho. Acelera pra ir. Voltou, vai, ele. Costas, costas, costas. Boa, vai ter mais um costas. Mais um bombe. Vem pra rua também. Parado. Tô rua. Calma, tem dois miados. Pilha, tem um, um bombe. O cara não errou nada mais. Valeu. GG, valeu. Quero a gente sonhar, mano. Tomar no cu, cara. Esse cara, esse round acabou com o round de scout. Tomar banho, cara. Valeu, mano. Foi bem jogado. Não valeu não, cara. Deixa eu ver aqui. Tem chance não? Não, não. MD3? MD1. Só um milagre. Só os caras que perderam todos os jogos e ganhar dois times. Ô, Bida, passa a conta desse cara pro palhaço. Você tá chitado mesmo. Não, nada. É o Feliz, que já não errei muito jogo de Feliz. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL